Especialista em putaria, se apaixona na xereca, mas não pode emocionar Me arrasta ali pro beco que eu vou usar boquinha pra fazer você gozar Sensacional, tu me botando, é o movimento em Kiko com a pepeca no pau Sensacional, tu me botando, é o movimento em Kiko com a pepeca no pau Sensacional, tu me botando, é o movimento em Kiko com a pepeca no pau Sensacional, tu me botando, é o movimento em Kiko com a pepeca no pau Sensacional, tu me botando, é o movimento em Kiko com a pepeca no pau Sensacional, tu me botando, é o movimento em Kiko com a pepeca no pau Fica de quatro com a mão no chão deixando a buceta na reta Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Fica de quatro com a mão no chão deixando a buceta na reta Fica de quarto com a mão no chão, deixando a buceta na ré É concorrência, abaixa a cabeça, a mulher de calçala É que o TG Beat vai passar, filha da puta Sensacional, tu me botando É o movimento em Kiko com a Pepeca no pau Sensacional, tu me botando É o movimento em Kiko com a Pepeca no pau Sensacional, tu me botando É o movimento em Kiko com a Pepeca no pau Sensacional, tu me botando É o movimento em Kiko com a Pepeca no pau Sensacional, tu me botando É o movimento em Kiko com a Pepeca no pau É concorrência, abaixa a cabeça, a mulher de calçala É que o TG Beat vai passar, filha da puta E não olha pra trás não, porra E aí DJ TG Beat Pretei É o movimento em Kiko com a Pepeca no pau É o movimento em Kiko com a Pepeca no pau